E hoje o novo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, visitou o Brasil pela primeira vez. Ele foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff, pelo ministro do esporte Aldo Rebelo e por representantes do Comitê Olímpico Brasileiro. No encontro, as autoridades brasileiras confirmaram o compromisso do governo com a realização dos Jogos Olímpicos daqui a dois anos, em todos os aspectos, inclusive com a garantia da segurança. Nós também vamos adotar todas as medidas para garantir a segurança dos Jogos, compreendendo a segurança de todas as pessoas presentes ou envolvidas nos Jogos. O ministro do esporte Aldo Rebelo ainda anunciou que vai ser divulgada nos próximos dias a matriz de responsabilidade olímpica. O documento descreve qual vai ser o orçamento do governo federal para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro e como deve ser a gestão desses recursos públicos. Ela é que define, em grande parte, o orçamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Então nós estamos definindo os detalhes e essa matriz deverá ser anunciada dentro de poucos dias.